O que é o Hospital Pronto-Socorro de São Pedro da Aldeia? É todo a escura, sem energia alguma, o gerador não está funcionando, o paciente precisando de oxigênio, acaba de chegar a viatura da polícia aqui agora, a coisa não está legal. Essa é a saúde de São Pedro da Aldeia. Aí galera!